Na super semana a gente teve bastante problema em relação à comunicação, a gente tava tendo falta de iniciativa, alguns problemas de comunicação que a gente acabou resolvendo e a gente conseguiu demonstrar contra a CNB que a gente evoluiu e isso, que a gente melhorou esse ponto. Agora a gente precisa melhorar o nosso late game que ainda tá um pouco chacoalhado assim, um pouco bamba, mas se a gente melhorar isso a gente vai ser um time bem forte. Nós estávamos um pouco desfocados, a gente deu alguns vacilos e aconteceu coisas que não aconteceram no treino e pra depois da super semana nós vemos todos os nossos erros e tentamos melhorar tudo pra evoluir e dar o nosso melhor contra o CNB. Eu não faço ideia na verdade do que aconteceu na primeira semana com eles, como eu disse, eles estavam jogando muito bem em treino e eu esperava realmente que eles ganhassem os dois jogos, principalmente da Kabum, porque a Kabum tava indo meio mal. Mas parece que na hora de jogar mesmo a experiência conta muito e por algum motivo eles deixaram isso afetar. Mas eu acho que eles têm muito potencial, eles só precisam realmente entrar no jogo com a mentalidade certa e jogar bem. Pra ficar entre o top 4, eu acho que depende mais dos times que estão na ponta da tabela, depende muito dos jogos deles. Então, tipo, não dá meio que pra fazer uma conta assim, porque tem muita coisa que pode acontecer, os times estão bem parelhos, então é meio difícil fazer essa conta. Mas a gente tá pensando sim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí